Alô, humanos, mano da O Ponte, humanos, radio show, na noventa e dois, a música nos conecta e a volta das férias nos conecta, né, cara? Pulou carnaval, tá todo arregaçado, né? O que sobrou de você, voltou, né? Tem que voltar pro trabalho, há um vivasso agora, tá bom? Chega de zona de putaria, agora o Brasil começou. Agora acabou a desculpa pra você, agora o Brasil começou, tá bom? Você que é vagabundo, o Brasil começou, beleza? E começou quente aqui na noventa e dois. Seguinte, dia treze de abril, tem Rush Fest, já é a dica pra você na piscina do Maptuba, três atrações internacionais, festa de verdade, festa de verdade, se é fudido, cê não vai. Eu, é festa foda aqui, pro cara que é foda, gosta de boa música, gosta de Rush, tá bom? Oito horas de Rush, aqui em Criciúma Rush City, Open Bar, presta atenção, Open Bar, o espaço food é a parte, mas é Open Bar, os ingressos estão disponíveis no Tô Pedindo, tá bom? Cê vai entrar lá no Tô Pedindo, então olha aqui, na piscina do Maptuba, três atrações internacionais, Moving Pictures que vem daí, a Escócia, o Mike Macedo dos Estados Unidos, o cara é foda, e Agassar, Agassar, que é a banda chilena, aí tem a nossa, Carol and the Snow Dogs, a nossa, a melhor, melhor, com certeza, o melhor tributo ao Rush do mundo é nosso, é daqui, é de Criciúma, oito horas de Rush, dia treze de abril, às quatorze horas, cê vai entrar no Tô Pedindo e vai garantir o seu ingresso, depois disso que eu não falei, vai chegar na última semana, vai ficar me pedindo ingresso, não tem, tá? Já não tem agora, na última semana mesmo não vai ter, a última festa deu mais de três mil pessoas, essa com certeza vai destruir, beleza? Ah, se o cara que tá aqui comigo, olha cara, tem um serviço que eu achei interessante, ele resolve o problema dos pais, né? Ele terceiriza o problema dos pais, os pais mandam as crianças pra ele e ele devolve ela mais calmas, eu não sei, ele vai me falar sobre isso, eu tenho prazer receber ele, Felipe Minato comigo, Felipe, prazeraço, bruxo, como é que tá? Fala mano, prazer, prazer é meu, ouvintes da noventa e dois, cara, talvez a gente devolva mais tranquilaço, talvez, talvez mais mais elétrico, né? Cara, mais elétrico, na maioria das vezes mais elétricos. Tá, mas vamos lá, resumida, resumidamente. Quem sou eu que eu faço? Não, resumidamente, vamos lá, cara, cê é um professor de educação física, cê foi jogador de vôlei profissional, tá? Quanto tempo no vôlei? Vôlei começou primeiro na sua vida? Começou primeiro, é bom, eu sou daquele que o vivente que fazia educação física naquela época, ele fazia todos os esportes, certo? Desde o atletismo, futsal, vôlei, basquete, tudo, e aí havia umas famigeradas, competições entre escolas, que eram muito bacanas também. Tá, mas você estudou onde? Cara, então, nessa época aí, de escola, eu estudava em Sombrio, extremo sul, aqui Sombrio, pá. Então, quantas escolas tinha em Sombrio? E aí, pô, cara, tinha uma oito, vai. Oito escolas em Sombrio? Cito todas elas que eu ainda lembro. Há vinte e cinco anos atrás? Aham. Não pode, cê tá de sacanagem comigo. É claro que tinham mais, porém, as que tinham equipes pra tá levando pra essa competição, vai, eu lembro de oito. Oito, tá. Tinha, era bacana. E aí, era, era legal porque, pô, eram toda criançada, tudo da mesma faixa etária, um sonho, vai, jogar, bater bola, aquela coisa, primeiro beijo surgiu lá, atrás do ginásio, era meio-dia, aquele sol, aquela coisa. Aquela coisa, tá. Enfim, então, tinha, tinha toda aquela mística, né, de jogar, tinha mágica, né, então, aí, ali. Briga de torcida, pau pegando. Tinha, pau pegando, torcida, torcida contra, aí, tinha aquelas músicas, olha que legal, você agora também vai lembrar, hein? Passou, passou, passou o avião e nele tava escrito que o, né, não sei quem, é campeão. Animal, cara. Tinha, cara, é coisa que já não tem mais, e é verdade. Aí, agora, o que a gente, quando a gente entrar no, no assunto seriaço mesmo, da infância, tu vai ver que isso já não tem mais, e que isso tá acarretando, hein? Futebol brasileiro fora das Olimpíadas. Tá. Uma geração mimizenta. Tá. Sabe assim, uma coisa vai levando a outra, porque já não tem mais essa criançada brincando na rua, nem jogando escola contra escola, tá difícil, não tem mais. E aí, uma coisa vai levando a outra. Tem competição. Não tem mais. Tá, mas daí, você foi profissionalmente, você começa a jogar quando? Então, aí, profissional, profissional é aquele que recebe e para, né? É, eu ia falar, aquele que recebe e para, né? Então, ali, com 15 anos, eu já comecei a ganhar minha bolsa, já aqui em Criciúma, Colégio Michel, Odilon Linhares, abraço, dinossauro do vôleibol em Santa Catarina. Massa, hein, cara? E no começo eu ainda tinha um pouco de receio, pô, mas será que é isso? Porque meses antes eu tava. Tá, você já tinha um metro e noventa, já com um e oitenta e seis. Tá, tava crescendo. Tava ali, tava quase, maturando. Tá, pô. Só que assim, cara, meses antes eu tava morando no Olímpico, estádio Olímpico, Porto Alegre, eu jogava futebol, passei na escolinha do Grêmio, ia fazer parte da equipe do Grêmio e tal, meu pai colorado, jogador de vôlei. Você ia ser o Peter Crouch, né? Três metros de altura jogando. Ia ser estranhão, né? Não, mas zagueiro já matava a bola no peito naquela época, já era diferentinho já pra época. Zagueiro não precisa nem saber jogar, né? E aí, cara, que o pai assim, ó, meu, consegui uma bolsa pra você lá em Criciúma, você vai jogar vôlei lá com o Michel, legal, assim, tá, assim, tá, né? Meu pai falava, vai, eu falava, vai, tudo certo, né? Não, mas aí você tá longe de casa, o pai não quer, o cara é longe de casa, pô. Será que era isso? Ah, vou saber, né? Eu tô falando como pai, né, cara? Não sei, né? Sei lá, né? Eu não quero, né? Cara, anos dois mil, imagina, virados anos dois mil, Nostradamus, vai acabar o mundo, lembra? Ah, Windows ME, meu Deus do céu. Loucura, hein? Tá. E aí veio o vôlei na minha vida, aí sim, aí fui pra Joinville, aí bolsa, terceirão, tá. Pô, será que dá pra estudar? Será que tem que jogar? Aí no fim, o cara treinava amanhã, tarde e noite, estudava mais ou menos ou não estudava, estudos e empurrando, né? Já fingia que estudava, né? É, ia fingir, tinha uma aula muito bacana na sexta-feira, só que eram as duas últimas. Hum, não existia, né? Pô, era uma dó, muitas vezes a gente pulava o muro pra sair da escola, mas a gente voltava em respeito ao professor, que o cara era foda, ele era bom. É, o que era o cara? Sério? Tu lembra? Cara, eu não vou lembrar o nome dele, mas o apelido dele era São Nunca. Aí a aula, o que que era? Ciências. O apelido do cara era São Nunca, tá ligado que tinha uma propaganda na época, não sei se era qual que era a montadora, vai, pode falar de montadora aqui, um carro, pá, não sei se era Ford, acho que era. Ah, promoção assim, só no dia de São Nunca, tinha alguma coisa assim, vai, anos dois mil e um, dois mil e dois, só no dia de São Nunca, e o cara era igual ao propaganda da propaganda de São Nunca. E aí, e aí a aula era boa, era envolvente, mas adolescente, né? Não, vambora, vambora, vambora. A gente fazia isso. O que que aconteceu? Nesse meio tempo todo aí. Hoje a criança não sabe nem pular o muro, né? Não, cara. Não consegue, né? Não dá, né? Ah, as escolas agora tão tudo com grade, tudo com, mas se tivesse muro eu não conseguia. Não, mas na tua época se tivesse grau eu ia pular também. Mas eu também sou da época que eu subia na árvore e pra descer. Tá. Trabalho, tá, agora eu vou pular, não, mas eu vou contar até dez e daí eu vou pular. Tá. Contava até mil, de dez em dez e não pulava, mas daí, tá. Mas sabe assim, era uma época diferente. O vôlei veio ao natural. Tá, mas ganhou grana ou não? Deu, deu, deu. Joguei na Argentina, tudo mais. Você não é referência também. Jogar na Argentina é referência pra ninguém também. Foi bem, foi bem bacana. Pô, ganhar em dólar? Ah, sei bem. Ah, era chique bem. Imagina. Ganhava bem. Pô, ganhava bem pra caramba. Na grana de hoje, quanto é que era, assim? Cara, girava hoje dez mil. Ah, não, então tava legal. Dez mil dólares. Aí, aí você converte. Não, tá louco? Dez mil dólares. Não, aí agora você converte. Aí tem um amigo meu que hoje mandou uma foto assim, ó, cara, era muito peso. Ele tá na Argentina, tá trabalhando lá. Uma tonelada. Pô, uma tonelada de peso. Olha assim, ó, mil pesos é quatro reais. Caraca, velho. Então, o cara tem que andar com um carro forte pra sair. Eu vi isso aí no Paraguai, quanto é que dá? Dez milhões de Guarani. É, cara. E clube. Meu Deus, o cara assim dá cento e cinquenta pilas. Jesus amado. Então, na Argentina, na minha época não tava tão horroroso assim, mas tava, tava ruim, mas pra quem era brasileiro ganhava em dólar, tava bom. Tá. E aí foi naquela época que deu ainda mais uma rodada, eu joguei em alguns clubes aqui do Brasil, São Paulo e tal, que é o mercado forte do do Brasil. E quando o Cristiúma teve um projeto aqui em dois mil e dez, bacana. É, a Unesc tava começando no vôleibol. Ah, legal. Importante isso, citar essa essa fase. Conheci minha esposa, minha atual esposa, né? Ah. E aí, ali daí balançou. Ah. Assim, mano, acho que agora vou ter que escolher. Ah. Né, continuo jogando, dou uma segurada, foco agora assim nos estudos. Foi onde ela morava de aluguel, eu morava numa república, eu e mais, sei lá, treze meninos numa casa, a casa era grande, cabia todo mundo. Na zona do inferno. Mas era a zona do inferno. Era limpinha a casa do inferno. Limpa, imagina a louça lavada, banheiro cheiroso. Nossa, meu Jesus amado, cara. Banheiro cheiroso. E. Parece um banheiro rodoviário, não a nossa, que agora tá brilhando aqui. A nossa tá legal, né? A nossa tá brilhando aqui agora, mas as antigas, pô. As antigas. E assim, pô, cê tá morando de aluguel, eu com a gurizada aqui, vamos juntar as escovas, vamos fazer acontecer. Tá, mas isso demorou quanto? Um ano? Não, sei lá. Assim, do beijo pra namorado é uma semana e meia, duas, acho. Pô. Não, o santo bateu forte, foi legal ali. Pô, legal, cara. Pô, que massa, hein? E. Pô, então vamos morar junto, seis meses. Caraca. Aí a gente passou aquele trabalho junto, tal, daí terminei, completei meus estudos, só que eu nunca quis fazer a educação física em si. Hoje profissional de educação física, especialista na área e tal, mas eu nunca quis a educação física em si. Porque ela sempre foi muito natural pra mim. Entendi. Desde muito cedo no esporte, coisa e tal, sei lá, dez, onze, doze anos já, aquela coisa toda. E aí, só que veio, veio muito natural. Nesse meio tempo eu fiz jornalismo, porque eu queria rádio, fotografia esportiva, nutrição, porque eu era o único homem do curso, umas coisas assim, que na cabeça do adolescente era bacana. Toma as noia. É. Sabe, então foi feito bastante coisa. Fisioterapia, mas daí era um curso que era integral e aí não dava porque tinha que treinar. Difícil e tal. Assim, tá, beleza, vamos pra educação física e vamos terminar. Aí terminou. Enquanto profissional de educação física comecei a atuar, meu primeiro emprego foi assim. Ah, tô precisando trabalhar, né? Casei, morando junto e agora o que que eu faço? O boleto chegando. Recebi o e-mail, ó, preciso de estagiário, área de academia, piscina, assim, assado. Se pô, tá pra mim, tô precisando. Vamos lá. Mas o que que eu pensei? Ah, deve ser lá na casa do chapéu, né, cara? Aquele ciúma, pá, vai ser, sei lá, onde, longe, vou ter que pegar um ônibus, vai tá chovendo, frio. Era na duas quadras, assim. Porra. Era do lado, eu já fui lá, pessoal, nem respondi e-mail, fui lá pessoalmente, assim, ó, troco lâmpada, puxão. Vem aqui, tá bom, a vaga é minha. Foi, é, beleza. Aí fiquei lá alguns anos. Lá onde que era, você lembra? Onde que era? Na Via Corpo, aqui atrás do... Do ladinho. Do lado do campo do Criciúma, aqui. Tá. Ali, show. E pra mim, de base, ali, eu já trabalhei com uma criançada e fui vendo que realmente a educação física tava pra mim. Então, trabalhei assim com extremos, criançada e terceira idade, hidroginástica, tal. Então, foi muito bacana. Foi um período, assim, de grande crescimento pessoal e profissional, absurdo, muito legal. Mas eu tô precisando complementar a renda ainda, só aqui não tá legal. É. Apareceu uma escola mandando e-mail, assim, nossa, essa escola deve ser lá na Casa do Chapéu. Outra coisa. Tem que pegar outro ônibus, vai tá chovendo, é frio. Era na outra rua, do outro lado da academia. Também ali do lado do Canto Criciúma. E eu morava ali, no edifício Veracruz, esquina com o Heriberto Wilson. Tô pra mim. Fui lá pessoalmente, ó, faço tudo, infância, parará. Não, beleza, pode começar. Comecei. E ali nessa escola que eu percebi que a infância tava perdendo força. Já não era. Tá, mas foi quando? Oito anos atrás? Não, sei lá, dois mil e... É, pode botar dez anos atrás, vai. Onze anos atrás. Mas você identificou o que, cara? Que eu perdi a força em que sentido? No que cê falou? As crianças não brincam mais? Perdeu força. As crianças não, assim, ó, era uma escola que tinha árvore pra subir, tinha muro pra pular, tinha bola pra jogar, tinha brinquedo pra brincar, tinham brincadeiras de criança, de correr, de pular, de esconder, de cair, de rolar, de levantar e de tudo. E eram espaços, bastante amplos, assim, e e super bacana pra criança produzir, brincar de ser criança mesmo, sabe? Assim, de chegar em casa, tomar um banho e dormir porque tá cansada. Tá podre, né? É, e as crianças não tavam fazendo isso. Eu assim, pô, e conversando com a com a direção, assim, o que que tá acontecendo? Ela assim, ó, Filipe, a infância tá mudando. Pô, a diretora tem quarenta anos que tem a escola. Tá. Ela, ela comprou a escola quando ela tinha dezessete anos. Ou seja, ela pegou três gerações diferentes. Isso. Pelo menos duas, né? E aí, isso. E aí, aí eu comecei a sentar mais vezes com essa diretora, Cristina, maravilhosa, e assim, Cris, o que que eu preciso fazer? Assim, ó, estuda. Tá aqui um negócio, ó, chama-se inteligências múltiplas, é um psicólogo, é Howard Gardner, estuda sobre isso. O cara, ser humano, tem uma inteligência múltipla, tá? Humana da linguística, tá? Sentado aqui, domina microfone, tudo que ele faz, tá aqui, entendeu? Tem um cara ali que é lógico, matemático, tem aquele que é da natureza, tem aquele que é da, entendeu? E aí você vai pegando. E aí, a criançada não tinha o corporal sinestésico, que daí entra uma parte mais específica da minha área, que era a questão de movimento. Equilíbrio, coordenação, não ia. Não fazia. E isso é básico da criança. A cambalhota, rolar pra um lado, rolar pro outro, pular numa perna só, e a criançada já não conseguia mais fazer o básico, assim, o movimentos fundamentais. Não conseguia. E aí, lendo um pouco, estudando um pouco, entrei numa outra escola, entrei na rede marista, e aí, realmente, assim, para, dá aquela bugada na mente, e tu percebe, olha, em volta, assim, a criançada já não tá mais brincando. Toda uma criança no intervalo não brinca? Não brincava. Era, era um só assim, ó, ou você só corria, mas quase já não tinha sentido, e eles já não aguentavam também correr, cansavam muito rápido, daí servia, assim, cinco minutos de intervalo do famoso recreio, tava todo mundo sentado já. Então, tava estranho isso, tava estranho, e aí. Pô, criança tem que voltar fedendo, né, cara, depois do recreio. Pô, tem que, derretendo pra sala, cara, a professora, a gente fala, a pedagoga da sala que lute. O problema é dela, cara, o problema é dela. Né, é aquilo ali. Ninguém gosta de, de, de dar a aula depois de uma aula de educação física. Só que isso também já não tá mais nem acontecendo, não tem mais professora no meu pé me incomodando. Só que, assim, em 2015, me efetivei no município, sou professor efetivo do município até hoje. É, e aí de 2015 pra cá, juntando algumas coisas que eu pesquei lá na escola, juntando algumas coisas que as, as equipes diretivas conversavam comigo. E, e também dentro da leitura que eu fazia, assim, ó, tem alguma coisa aí, eu vou fazer alguma coisa diferente. Eu tinha um projeto já guardado. Mas tudo enfrentou barreira, Felipe. Sabe, assim, quando você começa a apresentar muita coisa nova? Sim. Você não tem muita descrença, cadê? Ah, Felipe, não viaja, a infância tá assim mesmo, o mundo é, eu duvido. Sim, imagina. Não, tinha, 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 tinha. Ah, você ouviu, pô. Até hoje. Você vai mexer no modos operantes, no padrão, ah, velho. Não, até hoje encontra. Pô, dez anos depois, doze anos depois, encontra ainda. Tanto é que assim, ó, a diretora pediu pra escolher. Não, mas aqui ou lá. Não. Ah, já foi assim. É. Aqui ou lá, não, então eu vou pra lá. Não, mas, ué, você não pediu pra escolher? É que todo mundo que fala aqui, ó, ele ou eu, ele ou eu, é ele, né? É, eu vou por ele, não vou, né? O cara que, o cara que, o cara que aí eu fui pra lá. O cara que bota a faca no teu pescoço. Eu fui pra lá e de novo, aí, aí, assim, aí, a criança, aí as crianças já não tinham autonomia, já não tinha criatividade. Você dá um espaço pra criança ser livre. Ela não sabe o que fazer, né? Vai, não sabe o que fazer. Parava e ficava olhando, esperando um comando seu. Não, tem alguma coisa errada. Conversa, vai, conversa, vem, conversa, parará, estudem mais um pouco e aí, conhecidos também da área do, do movimento da educação infantil, da educação física, vamos montar alguma coisa pra infância? Sim, pô, mas o que, cara? Escola? Eu vou ser mais uma escola? Não, uma academia pra criança. Aí, você começa a parar pra pesquisar, assim, academia pra criança, se você pegar esse nome de academia pra criança, ou academia infantil, é estranho. Academia pra criança é estranho, cara. É verdade. A primeira vez que a gente levou esse nome pro ex-presidente do Criciúma? Claro. Ele assim, ó, tá, mas o que? As crianças puxam ferro lá? Pois é, vai ficar maromba, né? Claro, pô. Mas não, né? A referência é essa. É, então, pô, a gente vai ter que mudar todo um um pensamento, foi o que você falou, o modo desoperante, então, assim, a gente, a gente teve que comprar a briga algumas vezes até hoje, faz, fazem cinco anos aí que a gente tá de portas abertas, nós somos pioneiros do mercado, só que ainda muita gente pra entender aí no que que é isso. Então, por isso que a gente chega lá e se apresenta, não, nós somos assim, nós somos a rede de apoio pro seu filho. Tá. O que que seu filho precisa hoje? Especificamente, pô, ele tem que socializar mais, é, ele tem que dar uma baixada na rotatividade, tá muito acelerado, sabe assim, ele tem que se concentrar um pouco mais. Ah, entendi. Ele precisa perder peso, ele precisa sair das telas, ele, eu tô pegando coisas. Tá, geral, né? De hoje, né? Ele precisa tudo isso mais um pouco, beleza, a gente tem, a gente faz, tá, mas como? O que que teu filho gosta de fazer? Ele gosta de, de atividades mais devagar, mais paradinha. Tá. Ele é aquele que, que se entrega de corpo e alma e vive o que tá fazendo, que dependendo, a gente tem atividade, né, mais específica pra ele. Então, é por isso que nós nos denominamos assim, um centro de potencialização, infanto juvenil, porque a gente já pega o potencial de cada criança. O que que teu filho gosta de fazer? Isso, beleza, a gente tem isso aqui. Tá, mas ele encontra turno. Como é que funciona a parada? Também. Tá. Também. Tá, isso, então agora, agora a gente vai esmiuçar. É, pro negócio, pra entender. Isso. Então, aí, como nós somos uma rede de apoio pro teu filho. Tá, rede de apoio se chama. Isso. Agora a gente chegou, vamos lá, agora a gente chegou na parada. Chegamos no CEPIN lá, né? Tá logo, é muita história, pô. Aí, e? Tem, é só quantos programas? É, vai, pô. É até as duas? Então, vai lá. Aí, então, o CEPIN virou essa rede de apoio, tá? Como é que a gente pode estar apoiando as famílias? Através do do contraturno escolar, se o teu pequeno estuda tarde, ele passa amanhã conosco e vice-versa. Tá, animal. Tá? E aí, ele vai tá fazendo as atividades de academia que nós oferecemos. Aí, entra a parte de academia, que é Karate, Jiu-Jitsu, é funcional, é ginástica, é yoga, é estimulação motora, é futsal, é, enfim, inúmeras áreas, assim. Então, a gente pegou, desde da yoga, a ginástica, que são extremamente opostos, assim. A yoga infantil, de boa, eles fazem. De boa, faz, 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 tem que encontrar o eu. Caralho. E aí, e aí, é igual, é claro, é pra criança, bebê, criança e adolescente. Tá, né? É tudo voltado pra eles, mas é claro que a gente também tem essa preocupação do, com a sua criança, a gente também consegue fazer um tipo de atendimento personalizado com aquela criança, mesmo que seja no grande grupo. Tá? Então, tem, tem crianças ali que estão fazendo a sua atividade, e que esse pai trouxe uma preocupação, olha, ele não tá, não tá interagindo muito, ele tá gostando da atividade, mas ele não tá gostando tanto, porque o exemplo, ah, porque tem muita menina na turma. Tá. Assim, olha só que legal. Qual que é o menino hoje que faz atividade, que tá cheio de menina? Ah. É, não, mas pode achar que a gente também vai pegar mais alguns meninos, pode falar que ele pode trazer um colega, tal, a famosa aula experimental. Então, assim, a gente oferece oportunidades pra criança experienciar todas essas oportunidades. Bom, Felipe, eu imagino que as crianças cheguem lá perdidas, cara. Cara, a grande maioria tá chegando perdida, lembra aquele negócio lá que a gente falou logo no começo, que não tem autonomia, tem que esperar um tipo de comando? Tá, mas eu me preocupo, porque o meu filho de cinco anos, ele olha pra mim, às vezes, fala assim, pai, o que que eu posso fazer? Eu assim, porra, o que que tu pode fazer, cara? A gente empate, eu tenho, faz o que cê quiser. É, né? E eu me preocupo com isso, sabe? Pô, vai quebrar alguma coisa pra brigar contigo? Uhum. É o básico, né, cara? Porque vai ficar puto da cara, pelo menos cê tá quebrando, né? Então, mano, a gente tem uma 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 linha que a gente fala ali que é que é que é a linha que vai tá separando ali o o o homem dos meninos, vamos assim falar. É, alguns comandos que todos os nossos professores ali que também são especialistas na infância dá é o seguinte, vocês têm que cuidar uns dos outros, os maiores cuidam dos menores e zelem pelo local, cuide local, não pode quebrar nada, pô, tem vidro, tem lâmpada, tem não sei o que, tem não sei o que lá, tem a bola, não vai sair furando a bola. Cuidem-se uns dos outros e cuide do local, sejam felizes. Tá. No começo ninguém entende, que é que, pô, então quer dizer que eu posso fazer tudo, só tenho que cuidar. Pra não quebrar nada. É, pra não quebrar e também não machucar ninguém. E aí cê percebe que cê pode correr alucinadamente, fazendo aquilo que você quer, aquilo que você gosta, você e seu amigo, parará. E aí sim a gente começa a perceber como que cada criança funciona. Tá. Assim, ó, esse aqui realmente entendeu, só que ele tá tão acelerado que agora a gente tem que puxar ele pra baixo um pouquinho. Ah, entendi. Aí a gente pega e conversa com a mãe, mãe, como é que ele é em casa? Como é que ele tá sendo na escola? Ah, não, é, ele, ele, ele é um pouco impulsivo demais. É, a gente percebeu que a gente precisa dar uma diminuída no ritmo dele. Você faz uma avaliação pra cada alô? Pra cada um, cara. Pra cada indivíduo que tá ali. Pra cada indivíduo a gente consegue perceber assim, coisas que não é dentro da normalidade que eu não gosto de trabalhar com essa palavra. Tá. É normal, não é normal, não é isso, mas assim, pro ouvir te entender talvez mais facilmente. Característico. Isso. Característico. Aí é que tá, por isso que a gente fala do potencial de cada um. Tá. Dentro do potencial daquele menino lá, se ele for fazer alguma atividade física e aí futuramente vir a trabalhar no esporte, eu preciso daquele ali no meu time, seja o qual esporte for, eu preciso do cara acelerado, do sanguíneo que vibra, que grita, torcida contra e aquela coisa, que incendeia, eu preciso, só que ele é uma criança. Entendi. Ele precisa entender que há momentos que tem que tá um pouco mais devagar e tal e também o totalmente oposto. Porra, a gente liberou pra essa criança fazer tudo que ela quer aqui dentro, ela ainda tá sentada me olhando, olhando pros lados. Mas a criança tem medo também, cara? Rola muito isso? Tem, a criança vem com medo. A minha pequena, a minha pequena tem quatro anos, ela, a minha esposa e eu, assim, nós tivemos uma gestação tranquila, tudo certo, assim, mas um pouco de insegurança. Ela veio uma criança insegura. Ela herdou um pouco disso. Isso também acontece, o ambiente talvez um pouco inseguro. É, não trata-se de uma casa de ferreiro de peito de pau. Sim. Mas assim, ela já está na psicóloga. Pô, mas quatro anos, psicóloga? É, ela senta no chão lá com a psicóloga, com a crise e brinca. Tá. Através do brincar. A crise, a psicóloga depois de algumas sessões, ela vai estar passando feedback pra nós. E a gente já sentiu diferença, tá, mano? Ah, legal. Três sessões já, a gente já sentiu uma criança um pouco mais disposta, mais afim, com menos medo, parou de mamar, sabe umas coisas assim? Que eram básicas? Foi mamão com açúcar, funcionou. E aí também é o que a gente faz lá no CEPIM. A gente observa cada criança individualmente dentro das suas características e o que que eu posso estar potencializando e o que que pode estar desenvolvendo ainda mais aquilo que ela já tem de bom. A ideia é tentar equiparar tudo. Tá. O que tá em defasagem tem que subir o que tá lá em cima, bora trabalhar em cima disso. Tá, mas eu posso levar, por exemplo, meu filho, você falou, eu posso levar o meu filho pro pro CEPIM uma tarde, duas tardes, quer dizer, eu posso escolher o que eu quiser. Pode, é isso. Filipe, eu preciso duas tardes por semana aí pra resolver a minha logística. E não precisa ser tardes fixas, não precisa, ah, não, é toda terça e quinta, não, essa semana é terça e quinta, semana que vem você não precisou, na outra semana você vai levar de manhã, não tem problema nenhum. Mas você tem, você tem alunos todos os dias? Tem, todos os dias, às manhã e tarde. Tá, você vai fazer o seguinte, cara, você vai voltar aqui, nós vamos ter que falar sobre infância, tá, principalmente sobre desenvolvimento infantil, a gente vai falar sobre isso, um programa só sobre isso, né, hoje foi só um ampaçã pra pra galera entender quem é você, você vai voltar aqui, nós vamos fazer um programa de uma hora. Bora. E aí sim, realmente, falar dessa, das características, das evoluções, do que acontece com as crianças, como elas chegam e como elas estão, as principais dificuldades de pais hoje em dia, a gente tem que fazer sobre isso, cara, que eu acho muito foda esse tema. E muito necessário, porque eu eu me vejo como pai, muitas vezes errando, umas coisas extremamente simples, né, cara? Passo meus medos pros meus filhos, pro meu filho, né, hoje, e eu, você passa, não tem jeito, cara, você passa seus preconceitos, seus medos, seus valores, você passa tudo pra criança, cara. Passa, elas são esponjas, cara, elas sugam, 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 tudo que tá ao redor. Vamos falar só sobre isso, você vai vir uma hora, aí sim, eu vou, eu vou te judiar aqui, aí você vai, eu quero ver, combinado? Eu trago a ciência pra você. Pô, eu quero a ciência, convida a galera então, pra quem não conhece o Cepim, é fácil, né? Qual é? É fácil, cara. Qual Instagram? Vai lá. Cepim, arroba Cepim Academia para Crianças. Fácil, Cepim Academia para Crianças. Isso, cê só digitou Cepim lá com N de, nossa senhora, noventa e dois é foda. Vai lá, fechou. Sabe assim? Já, cê já vai achar. Bruxão, obrigado pelo carinho, cê tá convocado uma hora comigo, porque o bicho vai pegar. Bora. Feito? Bora. Obrigado, Felipe, tem o teu pessoal também que é pro ponto Felipe Minato com dois três. Exato. Pro, pro de professor. Ah, não é de profissional, é professor. Professor. Professor, tá bom? Bruxo, brigadão, cara, prazer te receber. Valeu, Mano. Valeu, Felipe, obrigado a você que tá comigo todas as tardes aqui no Manos Radio Show e fica o questionamento, cê tá educando bem os seus filhos ou não? Né, cara? O cara vai voltar pra gente só falar sobre isso. Somos todos humanos.